Bolinho de espinafre Você vai precisar de 1 xícara de farinha de trigo 1 xícara de espinafre cozido 1 ovo Sal a gosto 3 colheres de água 1 meia cebola picadinha 1 colher de fermento em pó e óleo para fritar Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo o espinafre, o ovo e tempere com sal Misture tudo Acrescente a água a cebola e o fermento em pó e continue misturando Em uma panela ao fogo médio coloque os bolinhos para fritar em óleo quente com a ajuda de 2 colheres Música Música Vá fritando até que dore dos dois lados Música Música Se você gostou deste vídeo Clique em gostei e inscreva-se em nosso canal Música 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 Música